Fale bem ou fale mal do UPL das fake news, mas é UPL, não APL, é projeto de lei, gente. Brincadeiras à parte, a discussão da matéria tramita na Câmara desde 2020 e agora ganhou fôlego depois dos recentes ataques em escolas e dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes em Brasília foram atacadas. E para entendermos melhor sobre o projeto, conversamos com a pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, do Rio, Yasmin Curzi. O que é o UPL das fake news? O UPL 2630, também conhecido como UPL, projeto de lei da responsabilidade, da transparência, da liberdade na internet, ele vai versar não apenas sobre desinformação, sobre o combate à desinformação, mas vai trazer regras, deveres de transparência para as plataformas, plataformas eu estou aqui abrangendo, redes sociais, que são utilizadas majoritariamente no Brasil, a partir de 10 milhões de usuários, principalmente. Ou seja, vai pegar principalmente as big techs, ou seja, Meta, Facebook, que administra o Facebook e Instagram, Google, que administra o YouTube e etc. O que muda com a aprovação do UPL? O UPL vai fazer combate específico a grupos que têm proveito econômico da disseminação, amplificação de desinformação. Então, o projeto de lei, como um todo, ele não vai olhar para conteúdo, não vai ter administração, monitoramento de conteúdos específicos, mas sim deveres para as plataformas cumprirem, deveres para elas obedecerem em relação à transparência, e vai trazer direitos para os usuários também, devido ao processo substantivo, o que significa isso? A justificação das decisões das plataformas para suspender, para remover ou para filtrar determinado conteúdo, determinada postagem, enfim, uma série de mecanismos para trazer o Estado, para trazer as proteções sociais, as proteções a direitos fundamentais, trazer essas garantias procedimentais às plataformas também. Hoje em dia, a gente não tem legislação que se aplique a esses deveres de transparência das plataformas, e é para isso que o UPL vem. Quais os principais pontos do projeto? Os principais pontos do projeto são o devido processo substantivo aos usuários, eu destaco esse como um dos principais pontos positivos do UPL, vai trazer uma gama de proteções para os usuários, para produtores de conteúdo, que tem na internet, tem nas plataformas digitais, sua ferramenta de trabalho, uma série de mecanismos para assegurar que as decisões tomadas privadamente pelas plataformas, a partir dos seus termos de serviço e política de comunidade, vão ser aplicadas de uma forma justa, imparcial. Por que as big techs, como o Google e o Facebook, estão sendo contra o projeto? As big techs estão se posicionando contra o projeto, principalmente porque podem vir a ter perdas econômicas, perdas financeiras, com principalmente uma regra de transparência mais específica sobre o modelo de anúncios, além da remuneração de veículos jornalísticos, que também consta no PL, remuneração por direitos autorais. Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, já deixa um like e compartilha com seus amigos. Se quiser saber o que acontece no Brasil e no mundo, é só seguir o Metrópolis nas redes sociais. Até a próxima!